Eu vou ensinar como construir uma casa Não, não como construir uma casa Eu vou explorar hoje Quero que o Robin Hood Deixe o like dele E fale para ele que tem uma skin Igual do irmão dele E se vocês estão ouvindo esse barulho Galera, por favor, não reclame É a chuva Meu pai está na televisão, está fazendo um barulho Deixa eu ver E galera Vocês podem, se quiser, me chamar para jogar online Minha conta é Felipe Silva Aí vocês me chamam Aí a gente joga junto Não, não E fora Kessi Não, não, não Vitor não Obrigado.